Não é segredo para ninguém que o cigarro é uma droga viciante, que prejudica a saúde, que é a maior causa de morte evitável no mundo. E mesmo assim, cerca de 80% dos fumantes inicia o consumo antes dos 18 anos de idade. Mas de encontro a isso, a boa notícia vem de pesquisas do Ministério da Saúde, indicando, nos últimos anos, que ao atingir a idade adulta, os brasileiros se mostram mais conscientes. Entre 2006 e 2017, caiu de 15,7% para 10,1% a proporção de fumantes, 36% a menos. Segundo o IBGE, atualmente nós somos em torno de 209 milhões de brasileiros. 20 milhões dessas pessoas são fumantes, 10% da população. A boa notícia é que esses números estão caindo e cada vez mais e mais pessoas buscam ajuda para abandonar este vício. Este grupo é um exemplo disso. Nos últimos três anos, uma vez por semana, o médico Pedro Aurélio, acompanhado de uma enfermeira e dois agentes de saúde, tem encontro com fumantes de idades e condições diversas, que tenham por meta de vida parar de fumar. Dr. Pedro começou o trabalho no Salão da APAI, com um grupo restrito ao bairro Ponte Verde, onde fica a unidade de saúde do SUS, onde ele atua. Ao parado no Programa Nacional de Controle ao Tabagismo do Ministério da Saúde, os fumantes são acolhidos a cada semana com um bate-papo, seguido de consulta e fornecimento de medicação. Tudo gratuito. Só que devido à crescente demanda, as reuniões foram transferidas para a UAB, na Júlia de Castilhos, onde tem mais espaço. É que a cada reunião, mais e mais pessoas de diferentes bairros apareciam pedindo ajuda e o médico não resistiu aos apelos. Mesmo sabendo que a estratégia do governo não seria essa, nós tivemos que adaptar à nossa realidade. Como nós somos o único grupo de auxílio aos tabagistas na cidade, nós tivemos que abrir para a comunidade, porque senão as pessoas que têm vontade de se libertar dessa dependência não teriam oportunidade de participar da nossa reunião. Comigo aqui o Francisco e a Silvânia. Eles são agentes de saúde do bairro Ponte Verde, onde começou este programa há três anos e que hoje se estende para toda a cidade, para toda a população de Cachoeira do Sul. Francisco, como é que você sente a reação das pessoas quando vocês oferecem ou falam desse programa? As pessoas fumantes, elas costumam aceitar numa boa ou o pessoal tem uma certa resistência? Não, ainda tem muita resistência. A gente pode ver pelo número de pessoas que tem aí hoje, né? Não tenho dado de quantos fumantes existem na cidade, né? Mas esses aí, esses que estão vindo, eles são muito bem acolhidos e muitos deles deixam definitivamente fumar, né? Muitos deles. Eu sou ex-fumante, já faz mais de 15 anos que eu deixei ele fumar. Então, para mim, foi excelente, melhorou a minha qualidade de vida e eu estou aí junto com a equipe para a gente buscar fumantes para serem ex-fumantes, né? Na verdade, a tua experiência pessoal é uma motivação a mais, um argumento a mais para que tu consiga resgatar algumas pessoas? Com certeza, e eu sempre falo. Geralmente, quando eu vou convidar alguém para o grupo, eu sempre falo, olha, eu deixei de fumar, eu larguei o cigarro, né? E melhorou bastante a minha qualidade de vida. Então, a minha, essa é a minha motivação. A gente vê a qualidade de vida, a melhora na sua saúde, né? E assim, diminuindo as consequências de outros agravos, né? Que o tabaco faz com o paciente, né? Então, vai, é uma realização para a gente, né? Isso daí, a cada dia, é um trabalho de formiguinha, mas que a cada dia, sim, a gente vai ganhando mais adeptos, né? Era um trabalho sólido, a nossa estratégia, no fim, se abriu para toda a comunidade, né? E assim, nossa, a gente só tem até orgulho disso daí, porque a gente vê que a gente, aos poucos, está conseguindo resgatar algumas pessoas e tirando desse vício, né? Essa gravação foi em uma tarde chuvosa e fria. Tinha 23 pessoas. Habitualmente, a frequência dos encontros flutua entre 50 e 60 fumantes. Aqui, eles ouvem, se informam, se fortalecem, trocam experiências e compartilham as dificuldades para se livrar do vício. O seu gentil tem 71 anos. Por enquanto, segundo ele, há um ano e meio, ele parou de fumar através do trabalho aqui do grupo, mas, mesmo assim, ele não perde uma reunião e ele é, como se diz, uma referência para as pessoas que vêm a esse grupo. É isso, seu gentil? Exatamente, referência para o povo que vem vindo, né? Eu disse, deu boa vontade, parei. Eu assim, vou olhar as palestras, né? É? Escutar. Depois, vamos embora, quieto também, né? Tranquilo. Seu gentil, foi difícil parar de fumar? Não, foi não. É? Não, foi não. É a boa vontade. Parar de fumar depende do quê? Mais da medicação ou da vontade? Ah, dá vontade, ter vontade para defumar. É? E o remédio ajuda muito, né? Aham. Ajuda muito, mas eu acho que se tu não tem vontade, tu nem toma o remédio direito. E muitas dessas pessoas possuem motivações muito além da saúde. São motivos do coração. Eu vou ser vó, então eu não quero prejudicar a saúde dos meus netinhos, né? E os meus filhos me pedem muito, porque sabem que é prejudicial a saúde e está me prejudicando, né? Aham. Então eles pedem para mim e eu resolvi que quero parar. Pelo cheiro da casa, da gente, a roupa, o cabelo, sabe? As mãos tu estava sempre cheirando e agora tu bota um creme, está sempre limpinho, cheirosa. É? Aham. Você te sente melhor? Ah, toda a vida. Até meu netinho me disse, ai, vó, que bom, dá para falar contigo. Aham. Tu não cheira a tua boca. É mesmo? Aham. E tu fica feliz com isso? Sim, mas eu tenho vontade de deixar. Após a reunião, na fila, onde recebem receitas e os medicamentos, converso com outras pessoas. E tudo o que se percebe é motivação e força de vontade. Isso porque todos têm consciência e sentem no corpo o preço que o cigarro cobra por uma passageira sensação de prazer que se esvai junto com a fumaça. Eu fiz uma pulmonar, resolvi deixar de fumar faz três meses e está melhorando bastante. É? Quanto tempo o senhor fumou? 50 anos. Muito tempo? Muito tempo, bastante tempo. E nesse período que está sem o cigarro, o que o senhor já obteve de melhoria em qualidade de vida? Ah, a respiração melhorou bastante e no dia a dia a vida melhora bastante. É? O que depende mais para deixar de fumar? É mais a força de vontade ou é mais a medicação que ajuda? A união dos dois, né? É? É tomar o remédio direitinho e a força de vontade também. Ai, parar de fumar pela minha saúde. É? Eu ando com muita falta de ar, uma tossideira, uma tossideira. E por causa do meu gurizinho também, né? Eu tenho criança em casa e eu fumo, 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 fumo. Duas carteiras, às vezes até três. É muita coisa? É muito, muito cigarro. É? Ai, eu espero me livrar agora, se Deus quiser. Há quanto tempo você está no grupo? Hoje é a primeira vez que eu vim. É? Aham. Quem te trouxe para o grupo? Foi uma amiga minha que me falou e hoje ela tomou a iniciativa. Vamos, vamos. Nós somos prima, né? É? Aham. E a gente decidiu vir, parar juntas. Nós comecemos juntos a fumar e vamos parar juntos. É? É a tua motivação? É a minha motivação. Vai conseguir? Se Deus quiser, vou sim. E tu? Vai deixar junto de fumar com ela? Vou deixar, eu tomei a iniciativa, convidei ela, vamos, vamos, ela disse, então vamos deixar de fumar. É? A gente está se sentindo muito cansada já, sabe? Fuma quanto tempo? Ah, 30 anos quase. É? Aham. Está fazendo mal? Está fazendo mal. Primeira coisa, o mais importante é que o fumante queira largar o cigarro, queira abandonar essa dependência. Os passos seguintes é o nosso auxílio, né? Que a gente faz a abordagem dita cognitiva comportamental, que é, na verdade, a palestra. Essa abordagem cognitiva comportamental é, ela é em grupo, não é individual, obviamente. Nós fazemos uma palestra para todo esse grupo de pessoas. E as pessoas que têm necessidade da medicação, nós prescrevemos a medicação, também para auxiliar a vencer essa luta, que é bem difícil de ser vencida. Muitas pessoas começam a largar o cigarro e logo na primeira fissura, o senhor comentou sobre isso agora há pouco, já desistem, né? E o senhor comentou também que isso é normal e que basta vencer esse período que é curto para seguir adiante. Sim, tem pessoas que abandonam a dependência e têm a chamada recaída, como qualquer dependência química, o cigarro também tem a recaída. Entretanto, assim, nessa luta que é constante, é diária, é de todos os momentos, a pessoa tem que entender, por exemplo, que aquele momento de fissura intensa, daquela vontade irresistível de pegar o cigarro, ele dura em média cinco minutos. Se a pessoa resistir esses cinco minutos, se ela fizer um exercício da sua vontade de resistir, ela já terá ganho a primeira batalha. Então, conseguir ir superando e ficar esses cinco minutos sem fumar é um passo importante no abandono do tabagismo. Doutor Pedro acumula histórias, mas uma em especial ele faz questão de contar, da paciente fumante que reclamou não ter dinheiro para o Natal da família. Ele respondeu então que o dinheiro que faltava ela tinha gasto durante o ano nas carteiras de cigarro, que custavam cinco reais por dia, cento e cinquenta reais por mês e mil e oitocentos reais por ano. Ela entendeu, e no ano seguinte ela parou de fumar, fez uma promessa que não iria fumar a partir de primeiro de janeiro, ela começou a poupar, poupou o dinheiro até o final do ano e conseguiu no ano seguinte fazer a ceia e veio me agradecer por ter dado a ideia que tinha dinheiro suficiente para fazer a ceia porque tinha economizado, porque tinha abandonado o tabaco. Para o senhor deve ter sido uma alegria imensa. Sem dúvida, sem dúvida. Esse foi um dos fatos mais emocionantes que eu já vivenciei nessa luta para auxiliar as pessoas a abandonar o tabagismo. Cada cigarro é constituído de cinco mil e trezentas substâncias, quatro mil e setecentas são prejudiciais à saúde. Mesmo assim, a fabricação e venda de cigarros é liberada e legal, da mesma forma que comprar cigarro ou resistir ao vício. É liberado e é legal. Só depende do consumidor.